E vamos que vamos moçada entrando no ar mais um Radar ao vivo aqui no set no site tve.com.br Olha só se tu tá atrás de novidades pra tocar aí no teu fone de ouvido tu tá no lugar certo Afinal aqui é a vitrine da música independente do Rio Grande do Sul e as terças e quintas são 100% dedicadas a ela E hoje eu tenho a honra de apresentar pra ti aqui no tapete azul do Radar a banda Locomotiva Elétrica Guarda esse nome hein, taca le pau aí gurizada Música 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 Locomotiva Elétrica ao vivo aqui na TVE Murilo Lucas, Eduardo, muito, muito bem vindos aqui ao Radar Uma honra receber vocês aqui hoje Essa locomotiva aí tá há uma década já né Nos trilhos bifurcados aí da estrada de ferro do rock O que que movimenta, o que que move vocês? Então né, a gente tá aí desde 2014, 2015 Fizemos o nosso primeiro show E é a paixão pela música mesmo né A gente sente essa necessidade de criar, de se reunir, tocar E tá sempre juntos né, no nosso espaço lá de ensaio e a nossa amizade também né Somos amigos de longa data e isso nos move mesmo assim Murilo, vocês abriram aí com um sonho lúcido né Essa é a primeira música do novo EP de vocês, dos animais que nos habitam Por onde vocês conduzem aí o ouvinte né, nesse passeio, nessa viagem sonora e visceral aí cara Então né, essa música abre né, nosso EP Acho que ela é uma das que tem uma Uma das Composições mais fortes assim do disco né Por isso até que a gente escolheu pra abrir E com ela acho que a gente consegue introduzir bem a questão do peso né E também da Psicodelia Ela tem um final, olha lá, Pink Floyd assim né Guardado as devidas proporções aí Mas acho que mostra bastante de um apanhado de todas as nossas influências assim Então acho que ela abre muito bem aí o EP assim Além do Pink Floyd aí, o que mais tu poderia citar aí? Ah é, Black Sabbath e Pink Floyd eu acho que são as duas principais referências lá no início da banda né E acho que tem bastante de Purple também, Led Zeppelin Coisas clássicas assim nesse sentido E a gente também foi muito influenciado lá no início e é até hoje aí pela cena independente nacional mesmo né Com bandas aí como Quarto Astral e Quarto Astro, a própria Pata de Elefante né Que são grandes influências pra nós Vamos conferir mais uma aí, o que que vocês vão tocar agora? Agora nós vamos de Funeral Funeral tem uma variação também de estilos muito grande aí né cara O que que tem, o que que vocês misturaram nesse Caldeirão? É, ela tem partes mais agressivas, partes mais calmas né E foi uma coisa meio espontânea assim, surgiu dessa forma assim E desde o início assim E eu acho que ela também busca um pouco dessa A gente gosta bastante de dinâmica na música né De tá ali O peso e o melódico né, sempre convivendo as dinâmicas, muito legal Vamos lá então, vamos de Funeral aqui Com Locomotiva Elétrica Com Locomotiva Elétrica E aí Com Locomotiva Elétrica Com Locomotiva Elétrica Com Locomotiva Elétrica E aí Tchau, tchau. 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 Banda Locomotiva Elétrica, direto de Venâncio Ares, aqui para o palco do Radar. Murilo, essa aí foi terra seca, né? Terra seca, com riffs bem mais pesadas, eu acho, né? Com riffs potentes aí. Chama a atenção também essa introdução. Tu compões, né, Murilo? Tu é o cara que traz as músicas para a banda aí. Como é que foi fazer essa introdução, por exemplo? Tu compõe depois da introdução, antes. Como é que é o teu processo na música instrumental? Essa música aí, se eu não me engano, ela nasceu nessa introdução mesmo. A ideia foi justamente eu fazer uma base só na guitarra, em uma nota só, assim. E deixando o teclado e entrando com alguns riffs ali, algumas notas sendo colocadas, né? E no EP, inclusive, tem muito mais detalhes, né? Mas na gravação, né? Que a gente não consegue executar. E eu acredito que essa aí é uma das mais Black Sabbath, assim, né? Que a gente tem. Os riffs são bem pesados mesmo. E ela nasceu ali, dessa introdução. Foi nascendo meio que na ordem, assim. Cada riff foi nascendo bem no seu lugar, assim. Foi bem... Bem... Tecnológico mesmo, a criação delas. O primeiro EP ali é o Manual de Delírios Cotidianos, né? Eu notei que tem composições mais longas ali. Acho que a primeira, que é Karma, né? Tem mais de sete minutos e meio. Quintal também, né? Em torno disso. Sete e quinze, exatos, eu acho. E neste novo trabalho, os animais que nos habitam, vocês trazem músicas menos extensas, digamos assim. Essa concisão, ela é deliberada? Ela foi buscada? Como é que foi, Murilo? É, foi buscada mesmo, assim. A gente fez o primeiro trabalho. A gente viu que ficou muito extenso algumas músicas, né? Até pela forma como a gente gravou alguns solos do primeiro EP. Teve muito improviso. Foi muito improviso no estúdio. Então, pela forma como a gente gravou alguns solos, se estenderam na nossa avaliação mais do que deveriam depois, né? E a gente acabou, então, nesse segundo, tentando reduzir o tempo das músicas propositalmente mesmo. Porque a gente acharia que funcionaria melhor mesmo. Estou apresentando aqui pra nós, na sequência, né? As músicas do EP, menos a última, né? Isso se deve, por exemplo, ao que tu falaste antes, por exemplo, à dificuldade de executar tudo como foi gravado, né? Vocês são um trio, né? Como é que é esse desafio de executar ao vivo aqui o que está lá no EP? Então, o nosso principal desafio, assim, é não ter o baixo, né? Foi desde o início, a gente foi sem baixo. No início, até, a gente não usava nada muito pra substituir. A gente ia mesmo com guitarra e teclado mais na parte aguda mesmo. Depois a gente foi começando a introduzir essa questão mais grave com oitavadores e timbres de teclado. E agora, pra executar o EP, na verdade, a forma como a gente executa as músicas é como a gente sempre executou. Foi na hora de gravar que a gente foi introduzindo mais e mais detalhes, assim, conforme a gente ia vendo que cabiam, né? E, então, pra executar os maiores desafios mesmo, é conseguir preencher essa parte do grave. E a gente tem que escolher o que é mais importante, né? Alguns detalhes vão ficando de fora, né? O que é que a gente vai... Antes de ouvir, vamos dar aí a agenda de vocês. Tem show em Caxias, né? Isso. E aproveita e passa também aí onde é que o pessoal pode buscar o som de vocês, conhecer mais trabalho, chamar pra shows. Certo. A gente vai fazer um show agora dia 8 de junho em Caxias, no Radioativo Bar lá. E a gente tem as redes ali, o Instagram é a nossa rede mais ativa, né? É só procurar lá, arroba locomotiva elétrica que vai achar. Nossas músicas estão em todas as plataformas aí, Spotify, YouTube Music, todas elas. No YouTube também temos alguns vídeos lá, temos um videoclipe. E o Bandcamp, né? A gente também usa bastante o Bandcamp pra divulgar as músicas ali. Então é só procurar em qualquer uma delas, locomotiva elétrica lá que vai achar. Beleza! O radar vai ficando por aqui, feito carreto, né? A gente, se tu gostou aqui da locomotiva elétrica, então confere a nossa reprise hoje às 11h30 da noite. Os programas que já foram ao ar também estão lá na playlist do radar no canal da TVE no YouTube. A gente encerra então com mais música, claro, mais locomotiva elétrica pra fechar bem a fatura. Valeu a companhia, fui! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau!